O Corpo de Bombeiros tem uma dica para você que vai para o lazer com seu filho este final de semana. Na praia, a distância de segurança é a distância de um braço. Nunca supervisione o seu filho à distância. E 5 dicas para uma piscina mais segura. 100% da atenção no seu filho. Guarda-vidas, presente. Acesso, restrito. Utilize cercas de contenção que impeçam o acesso à piscina da criança na ausência de um adulto. Capacite-se, saiba agir em uma emergência aquática. E utilize ralos anti-sucção e meios de interrupção da bomba. O Corpo de Bombeiros deseja um bom lazer a todos. Governo do Estado do Rio Grande do Norte